A mesma linha do Evandro, né? Era uma tragédia evitável. E é interessante a gente pensar e comparar com outras duas situações, né? Nesses últimos dias, Brumadinho completou quatro anos, né? Exato. 270 mortos, três desaparecidos, nenhuma punição. Nós temos agora essa tragédia mais recente dos Yanomamis, né? Exato. Muitas perdas humanas. O que tem em comum com a tragédia da Arquias? Omissão, negligência, irresponsabilidade do poder público. Então, os órgãos fiscalizadores praticamente fizeram vistas grossas nessas três situações. Nessas três situações. Brumadinho, Kiss e em relação aos Yanomamis. Então, eu acho que fazendo aqui um olhar como cientista social, como cientista político, a gente pode perceber que a maior parte das tragédias que acontecem com grandes perdas humanas, grandes perdas materiais, é a omissão do poder público, a negligência do poder público. Eu acho esse aspecto muito importante para frisar em relação à questão da tragédia da Boate Kiss. Porque, claro, há responsabilidades de diversos grupos, né? A gente também não pode ignorar a ganância de certas figuras, né? Porque, quando você vai ceder notícias, a espuma foi comprada em lojas de colchão. Os extintores não funcionavam de forma adequada. No local, não havia legislação preventiva em relação a esse incidente de incêndio numa boate. Então, veja que há uma série de erros e, como acontece muito aqui, infelizmente, no Brasil, né? Tem que acontecer uma tragédia para se criar uma legislação rigorosa, draconiana, mas sempre essa questão da morosidade da justiça, né? Eu acho que também essa morosidade da justiça, ela deixa nós, cidadãos, um pouco perplexos, né? Eu acho que era essa a minha contribuição, né? Para ressaltar em relação à tragédia da Kiss e comparando com esses outros dois.